Comentou com Deus Comentou com Deus Quantas vezes eu pensei que não iria suportar a minha dor Pois as lutas sufocavam a minha vida O meu coração chorava, pensei que estava só Mas em meio a esse deserto ouvi uma voz dizendo assim Tenha fé, siga em frente que a vitória logo chegará Mas então eu percebi que essa voz vinha do alto do céu Era o meu Jesus dizendo Meu filho estou contigo, não está só Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória perto está E você cantará O hino da vitória A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos Esse que vos fala é o teu irmão em Cristo Irmão Adilson E a irmã Roseli Hoje nós estamos iniciando Uma série de mensagens Cantadas Cantadas Né Roseli Não tem jeito Mas também mensagens Que Deus Colocará em nossos corações Para entregar para você E temos a certeza Que Deus Ele Tem uma palavra Através das nossas vidas Ao teu coração É E o hino que vocês acabaram de ouvir Né Eu estou contigo Às vezes Diante das circunstâncias da vida É Episódio que passamos Nesta vida Nós Nos deparamos Sozinhos Até mesmo esquecidos Né Muitas das vezes Exiliado Num deserto Mas nós estamos aqui Pra Em nome de Jesus Dizer pra você Que você não está só Nesta caminhada Com certeza O Senhor Ele é contigo E hoje eu estava dizendo Que o Senhor Ele cuida de nós Nos mínimos detalhes Glória a Deus Nos mínimos detalhes Ele cuida de você Mesmo quando você Pensa que está só É aí que Ele está Juntinho de você Porque Ele cuida O cuidado de Deus É exatamente isso Que a Roseli está falando Nos mínimos detalhes O Senhor Ele tem um carinho Tão grande Pela tua vida E Ele Te toma Pela mão direita O Senhor É o teu sustento Ele diz pra você Que Ele nunca Te desamparou Que Ele nunca Irá te desamparar Conforme diz a palavra Antigo Varão Valoroso Amém Deus abençoe A vida de todos vocês Fica com essa palavra E creia Que o Senhor Está cuidando De você Amém Ficam na paz Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe